E a palavra que está no meu coração para esse dia está no livro do profeta Jeremias, capítulo 7, versículo 16. Jeremias 7, Jeremias capítulo 7, versículo 16. Tu, pois, não interceda por esse povo, e não levantes por ele clamor na oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Acaso não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, as mulheres amassam a farinha para se fazerem bolos, a rainha dos céus oferece libações a outros deuses, para me provocarem a ira. Acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não antes a si mesmo, para a sua própria vergonha? Eu li aqui Jeremias capítulo 7, do versículo 16, 17, até o 18 eu li aqui. Bom, é uma palavra extremamente dura, que o povo está entregando aqui para o povo de Jael. Que Deus está entregando aqui para o povo de Jael. É uma palavra de confronto, onde Deus está orientando ao próprio profeta Jeremias a assumir uma postura profética de exortação, e não uma postura profética de consolação. Você vê que Deus começa a palavra de uma forma um pouco pesada. Ou seja, era Deus orientando a Jeremias, não olhe por esse povo, não interceda por esse povo, porque eu não vou escutar. Aí Deus explica o porquê que não escuta. Esse povo está juntamente com a sua família, se entregando a outros deuses, oferecendo louvor a outros deuses. E se tem uma coisa que Deus sempre repudiou, é a idolatria. Deus nunca teve prazer na idolatria. Deus nunca teve alegria, prazer em alguém que idolatra, em alguém que louva a outros deuses. Pelo contrário, Deus tem repúdio. Você vê que um dos atos dos dez mandamentos, que Deus deixou pro homem lá, é adorar a Deus acima de todas as coisas. E não servir a imagens, a objetos. Não servir a estátuas. Não servir a nenhum tipo de imagem. Não prestar culto à imagem. Não se dobrar diante de imagem. Por quê? Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. E você vai ver Jael aqui, no período de Jeremias, sendo influenciado pela idolatria, corrompendo o seu louvor a sua adoração. E Jeremias tomando uma função aqui de intercessor, uma função profética, onde ele queria interceder por Jael. Só que Deus estava dizendo ao profeta o seguinte, cara, não é momento de consolo. Não é momento de intercessão. É momento de exortação. E eu acho que essa palavra, ela fala muito ao nosso coração. Porque às vezes, quando você tenta consolar alguém, no momento que essa pessoa precisa ser confrontada, você acaba também destruindo a vida dessa pessoa. Eu vou repetir isso. Se você tentar consolar alguém, no momento que essa pessoa precisa ser exortada, você vai destruir a vida dessa pessoa. Tem muita gente sendo destruída, tem muita gente morrendo, porque no lugar de ser exortada, de ser confrontada, ela está sendo consolada. A gente percebe muito isso nessa geração. É uma geração que consola muito, mas exorta pouco. É uma geração que abraça muito, mas corrige pouco. É uma geração que muitas das vezes prega-se muito sobre o Deus que ama, o Deus que perdoa, o Deus de misericórdia, o Deus de graça, o Deus que abraça tudo. Mas não se prega sobre esse mesmo Deus que abraça, que perdoa, é o que vai condenar o homem ao inferno. Então, quando você consola alguém, no momento que essa pessoa precisa de um confronto, você está matando essa pessoa. Você está destruindo essa pessoa. Muito cuidado. Às vezes você querer dar tapinha nas costas de alguém, fazer um carinho nas costas de alguém, com boas intenções, até com a intenção de ajudar. Só que, às vezes, essa pessoa não precisa de consolo. Às vezes, essa pessoa não precisa de tapinha nas costas. Às vezes, o que essa pessoa precisa é disso. É de uma chacoalhada. É de uma correção. Era isso que Deus estava dizendo para o povo de Jael, no capítulo 7, do versículo 16 em diante, do profeta Jeremias. Esse povo precisa de exortação. Não adianta você orar pedindo consolo. Não adianta você orar pedindo amor. Não adianta você orar pedindo isso. Não, não, não. Esse povo precisa de confronto. Eles precisam de um alinhamento espiritual. Sabe? Tem hora que o que a gente precisa é a palavra que nos motive a uma mudança. E não a palavra que motive a gente a viver a mesma vida que nós já estamos vivendo. A palavra de ânimo é muito boa, só que ela não muda a nossa vida. Ela apenas nos incentiva a continuar da mesma forma. Já a palavra de exortação, ela nos incentiva a passar por uma transformação. A passar por uma mudança constante todos os dias. Então, muito cuidado se de repente, em vez de exortar, você está decidindo consolar alguém. Porque tem gente morrendo. Em vez de ser confrontado, está sendo consolado. Isso está alimentando o ego de certas pessoas, fazendo com que ela permaneça no pecado, e não tenha desejo de mudança e nem vontade de passar por uma transformação. Pai, a tua palavra nos transforma. A tua palavra nos orienta. A tua palavra nos ensina que há tempo para todas as coisas. Tem tempo de consolo e tem tempo também de confronto. Tem tempo que nós precisamos mudarmos para reavermos nossas atitudes e passarmos por uma transformação. Agora, abençoe essa pessoa. Continua falando com ela. Dê um dia extraordinário na tua presença. Em nome de Jesus. Amém! Glória a Deus! Que bom que você ficou comigo aqui até o final desse vídeo. Recebeu essa palavra. Deus falou o seu coração. Concorda que tem mais gente que precisa ouvir a voz de Deus. Então, compartilha essa mensagem com um amigo, com um colega, com um primo, com um parente. Manda para geral para que mais pessoas recebam essa mensagem do céu. E se você quiser se tornar membro do canal, aqui embaixo em azul, tem um botão chamado Seja Membro. Clica nele e você vai se tornar um intercessor do meu ministério. Ah, pastor, eu não quero ser membro, mas eu quero de alguma forma deixar uma oferta na sua vida. Como é que eu faço para semear no seu ministério? Aqui do lado tem o nosso QR Code. Aqui em cima tem o nosso número Pix. Qualquer uma dessas formas você pode estar semeando e fazendo aquilo que Deus tem colocado sobre o teu coração. Faça isso com alegria. Faça isso com amor. Faça isso porque você entende que é relevante a propagação da palavra de Deus aqui na internet. Agora que amanhã às seis horas da manhã no Mente Paz com a palavra poderosa para o teu coração e fica com essa palavra na sua alma. Cuidado, você está tentando consolar alguém quando na verdade essa pessoa precisa de exurtação. Às vezes consolar no tempo errado você pode matar alguém. De repente o tempo que você está vivendo não é um tempo de consolo. às vezes a palavra que Deus precisa te entregar hoje é uma palavra de exortação de correção de mudança de transformação. E um elogio fora do tempo pode acabar matando você pode acabar destruindo você. E você é tão importante para Deus que Deus corrija aquele que ama e alinhe os seus passos para viver o propósito dele. Até amanhã.